Continuando a nossa viagem pela Croácia, pegamos um ônibus cedinho de Zadar em direção a Split, a nossa próxima parada, e vamos explorar juntos tudo dessa cidade. Começamos nosso passeio no Palácio de Diocleciano, em Split. Este é um lugar onde a história se revela em cada pedra, em cada ruela estreita. Aqui você pode explorar as muralhas imponentes que guardam séculos de grandiosidade, admirar o magnífico pátio central conhecido como Peristilo. Enquanto passeia por esses corredores, você se encontrará imerso na majestade da arquitetura romana, com suas colunas imponentes, arcos magníficos e detalhes que resistiram ao tempo. Essa praça junto com o Palácio impressionou muito a gente com sua beleza. Já deu pra perceber que Split irá trazer muita coisa bonita para visitar. Saindo lá daquela praça central, com a catedral, a gente entrou num túnel muito legal, que é uma passagem, na verdade, subterrânea para a parte baixa aqui de Split. E eles têm uma feirinha ali de baixo, é muito bonito e tem várias coisas lindas, inclusive. Se você tiver espacinho na mala e dinheiro, vale a pena que lá eu achei as coisas mais artesanais de fato. E agora a gente tá aqui, ó, como se fosse um waterfront, então tem o mar ali, né? Fica diferente pro mar, esse calçadão. E vários restaurantes, cafés, muito gostoso aqui, com certeza no verão deve bombar. E acho que de todas as cidades que a gente passou até agora, essa sem dúvida é a mais bonita e tem que estar no seu roteiro. Falando um pouquinho sobre o clima aqui, né? E a melhor época pra vir. Pelo que a gente percebeu, e a gente teve uma falsa impressão de que maio, começo de maio, já estaria bom clima. Mas pelo que a gente tá percebendo, até conversando com os locais aqui, porque a gente tá tentando fazer, agendar alguns passeios aqui pra algumas ilhas próximas, mas aparentemente só começa a movimentar realmente o turismo aqui a partir da segunda semana de maio. Então, se eu fosse voltar, eu voltaria aí quase finalzinho de maio, antes de junho, porque o verão aqui os preços duplicam, né? A começar pelo parque lá, que duplica o preço. E aqui não é dos destinos mais baratos também. E, ou ali quase comecinho de setembro, porque aí você ainda consegue pegar o verão, né? Então, o calorzinho, mas também não cai nos preços de agosto, que é alto, verão aqui. Então, fica aí essa recomendação, que a gente não tinha ideia, né? A gente achou que aqui o clima fosse melhor ao longo do ano, mas aparentemente as estações são bem definidas. Final do calçadão fica a Praça da República. Ó, tem uns prédios bem bonitos aqui, lembra o sul da França um pouco, a arquitetura. E lembra Malta também. A gente acabou de dar uma olhada nos restaurantes aqui. Tá certo que é na frente do mar e tal, né? Então, costuma ser um pouco mais caro no calçadão. A gente viu a média dos pratos, de pastas, sai de 19 a 20 euros. Mas tem filé mignon por quanto, que você viu? 26, né? 27, vai. É, 26, 27 euros. É um pouquinho mais salgado, mas zona turística, na frente do mar, enfim, já é desesperado. A única coisa que a gente não tá gostando aqui, assim, com certeza, é a questão do cigarro. Porque aqui a galera pode fumar até dentro dos locais e pra gente que não é fumante é muito desconfortável. Assim, ontem a gente saiu pra jantar, tava comendo, aí do nada um casal sentou lá e começou a fumar. E assim, é um cigarro muito fedido, né? É aquele cigarro, o pior que tiver. E, enfim, pra quem não é fumante é realmente desconfortável, assim, porque... Sinceramente, fazia muito tempo que eu não vi um país que permitia fumar em lugares fechados. E assim, tem lugar, na cidade que a gente chegou, onde a gente foi comprar o ticket do ônibus, Na moral, tipo assim, não era um estabelecimento, era uma bituca de cigarro. Tava, assim, impregnado o estabelecimento. É, eu fiquei impregnado, você sai fedido, né? Eu entrei pra pagar só o café, já saí fedendo. E, assim, não é uma pessoa que fuma. Aqui, muitas pessoas fumam, então é meio complicado pra quem não é fumante. Mas, enfim, né? A gente tá relevando, tentando sentar, assim, mais contra o vento, né? Não pegar em direção ao vento, porque senão vem a baforada do cigarro toda na gente. Como eu falei anteriormente pra vocês, a gente deu uma olhada em alguns passeios pra fazer, porque a gente vai ficar dois dias aqui em Split. E aí, a gente foi olhar os passeios, que tem várias ilhas aqui perto, pra fazer amanhã. E achamos um pouco caro. Os passeios mais baratos aí, pode esperar pagar pelo menos 50 euros. E alguns nem incluem bebida, nem nada. E nem almoço, nem nada. E pras ilhas mais famosas, que é Roar, não sei se é assim que fala, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo. Que é a que a gente mais queria conhecer, que é uma das mais famosas. Tá, assim, o mais barato que a gente achou foi 75 euros. Porém, aí entra naquilo que eu falei anteriormente, não tá tendo esse passeio agora. Porque eu acho que não é alta temporada ainda. Então, eles estão vendendo só um outro passeio, que é 125 euros. E aí, a gente ficou meio assim, porque... E tem a casa, de 125 euros, tem ainda o ticket que você paga separado pra entrar na caverna... Na Blue Lagoon. ...de Lagoa Azul, que é mais 12 euros por pessoa. É, ou seja, pra gente fazer... Quase 140 euros. É, aí esse inclui uma refeição e bebida. Não, esse não inclui. Não? De 120 não, que incluiu de 75. Eles estão montando um palco ali na frente, enfim, tá uma barulheira. Mas voltando ao que a gente tava falando, então assim, é bem caro os passeios aqui, a gente achou. É, e não sei se a gente vai fazer, porque o clima não tá bom. Eu acho que a gente não vai aproveitar a praia especificamente, porque a gente ia nessa cidadezinha mais pelas praias. Então, fica a dica aí. Fora de temporada, os passeios são bem mais limitados. E na temporada, esperem pagar preços bem carinhos. Então, fica a dica e até também pra ver se reserva com alguma certa antecedência. Porque aparentemente aqui, no verão, é bem concorrido. E uma coisa também, se você quiser ir só com o ferry que tem daqui, saindo daqui pra essa ilha, dá também. Só que aí chegando lá, parece que ele é um pouco grande. Pra se locomover, teria que pelo menos alugar uma motinha. Esse ferry, ele sai 20 euros por pessoa a cada perna. Então, se você for ir e voltar pra Split, 40 euros por pessoa. E o que a gente viu da motinha, depende da temporada, também sai mais 40 euros pro aluguel. Então, mesmo assim, puxado, né? É, e carro, pelo que eu vi, o mais simples, pode separar aí uns 60 euros a diária. Então, assim, no final das contas, fica bem caro. Então, talvez, compense se hospedar lá em VAR. Não sei, porque realmente fazer esse bate-volta, eu não sei se compensa. Agora chegou a hora de dar aquela encarada, numa escadinha aqui. Tava faltando, né? Sempre tem que ter nos vídeos. Pra dar aquela exercitada e chegarmos lá no Viewpoint, ó. Parece ser bonito. Vamos lá que vai valer a pena. E a cidadezinha vai ficando aqui embaixo, ó. É muito bonita aqui. Aumenta essa parte, né? Aquela frutinha ali é uma delícia. Ela no Brasil tinha. Vamos ver. Mas eu não sei o nome. Olha o cachorro, cuidado. Eu acho que é. Meu avô tinha. É, diz. Eu não sei o nome. Vocês conhecem o Brasil? Dá pra comer isso aqui? Não, não sei se é a mesma. Acho que é ela mesmo. Aqui por dentro, ó. Bem gostosa. Nossa, nossa roupa. Bom mesmo, bem zedinho. Saborosa. Seriguela. Acabamos de chegar aqui no topo. Tem uma cruz ali. E, ó, dá a vista toda pra cidade. É bem tranquilo até a caminhada. Ali é o ponto mais alto. Também tá ali embaixo. Deixa eu vir aqui até o ponto mais alto. Vamos ver junto. Parece bem bonito. O pessoal tirando uma fotinha. E aqui dá essa vista sensacional pra split. Então é bem bonito. Ali embaixo ali é o calçadão que a gente estava. Bonito, hein? Sensacional. Amanhã o solzão vai abrir. Ficamos com essa vista aqui que, olha, tirar aquela fotinha e apreciar a split também aqui. Maravilhoso. Voltamos aqui naquela pracinha onde é a parte mais bonita que a gente achou aqui, a parte romana. E os dois romanos ainda estão lá. Teve gente que caiu no golpe da fotografia, né? Gente, os velhinhos são os primeiros, né? E criança também. Então tem que ficar atento. Se não quiser pagar, porque às vezes você quer, né? Não tire a foto. Não, porque às vezes você quer. Aí beleza. Mas assim, a maioria das pessoas obviamente não sabem, né? Acha que tá incluso no... É, no pacote da cidade. Enfim, eu fiz um câmera repórter aí pra vocês, um câmera de investigação e a mulher teve que pagar 10 euros. Enfim, esse foi o valor cobrado para tirar a foto ali com os romanos do século moderno. 21. É. Finalmente, olha só quem apareceu. O sumido da Croácia. O sumido, solzinho, hoje tá gostoso. Não tá quente, quente, mas tá tobalento. Então, já que saiu solzinho, essa raridade aqui nessa viagem, obviamente a gente vai aproveitar pra conhecer as praias aqui de Split, que parecem ser paradisíacas e dá pra ir a pé. A gente já tá caminhando ali, a gente vai na mais distante, que vai dar mais ou menos uma horinha de caminhada. Depois a gente vai voltando e pingando nas outras prainhas. Solzão, prainha, segundo dia promete que em Split. Bora lá. Tá caminhando aqui agora em direção à praia, um destaque pra estrada, que é maravilhoso, lá atrás aqui da gente. E tem uns casão aqui, que... Aqui é os poderosos da Croácia, né? Aqui dá vontade de morar. Aqui dá vontade de morar. É boba ela ou não? É bem bonita a estrada, ó. E é gostoso também, uns casão. E a gente já passou por uma praia, e ela é bem bonita, bem clarinha, mas a gente vai lá na volta. A gente vai ir na mais longe e vai voltando. E dá pra ir caminhando tranquilo, tá certo que hoje não tá dos mais calor. É, se tiver aqui, mas tem o ônibus também, aparentemente. É, tem. Pra não ser a regularidade que passa. E aí, é isso, os passarinhos cantando. Todo mundo feliz que saiu o sol, né? Sol é vida, sol é vitamina D. Certo? Escutem os passarinhos, seguidores. Acabamos de chegar, essa água cristalina. Uma das vantagens de não vir na alta temporada. A desvantagem é que ainda tá um pouquinho frio. E a vantagem, ó, prainha praticamente vazia, né? Ah, mas é bem bonito. Parece um lago aqui. Calma. Olha a cor dessa água. Clarinha, calminha. E essa é a praia, muito bonito. E já vamos falar de estrutura da praia, ó. Ali tem um negócio pra trocar de roupa. Aqui já tem também um chuveirinho, extremamente importante. E o tamanho da praia é bom. Tem um bar, né? Não sei se tá aberto agora. Mas na alta temporada, com certeza, fica. Enfim, e olha que assim, essa praia é muito bonita. Mas não é, como eu falei, né? As mais bonitas ficam nas ilhas. Mas, acho que bem, bem bonita mesmo. Bem honesta. Já valeu, valeu a caminhadinha de uma hora. A gente demorou mais ou menos uma hora pra chegar aqui, ó. Está aberta a temporada de verão. Acabamos de dar o nosso primeiro banho de mar. Aqui no Mar Adriático, na Croácia, em Split. Confesso a vocês que tá bem gelada a água. Mas como hoje o solzinho tá camarada, então deu pra encarar. Bastante oriço no mar também. A gente não trouxe sapatinho, mas trouxe o chinelo. E é isso, ó. Água clarinha. E aí, tá me aprovado o Mar Adriático? Queria tá mais quentinho, mas tá bom. Tá bom, bem fria a água. E é isso. Primeiro banho de mar de 2023. Certo? Check. Água doce. E olha, olha esse background aí. Estrutura. Garota fantástica. Meu Deus do céu. Ele acha que ele tá fazendo isso dentro de casa. O melhor é a água doce, a ducha. Depois então... Tem aqui também, ó. Mas essa aqui ela é mais... Vai esparrar mais. Vai esparrar mais água. Essa aqui é melhor. Pra tomar a ducha. Ó. Ó o naipe. Vamos de sair lá da nossa outra praia. Agora estamos voltando em direção a Split. E a paradinha vai ser nessa outra praia aqui, ó. Fantástica. E ali do outro lado já fica a outra praia. Então é essa primeiro. E depois vamos lá pra aquela outra. Bem bonitas as praias aqui. Hoje o solzinho tá colaborando, né Tami? Bem bonita, porque quando você pesquisa, falam que as praias aqui não são tão boas. Lógico que provavelmente galera comparando com as ilhas, né? Mas a gente tá achando bem, bem bonitas mesmo. E a estrutura é muito boa. Muito boa, é o que é importante. Agora vamos descer ali pra curtir essa prainha. Estamos tranquilão aqui na praia. Esquecemos de trazer comidinha. Mas aí tivemos uma solução. Ó, açaizão Blackberry disponível no delivery. e o cara entregou aqui na frente da praia pra gente. Só tem um porém. Mandaram açaí, mas não mandaram colher, pô, Blackberry. Tá de sacanagem, né? Como é que comes aqui sem colher? Mas enfim, vamos ter que dar nosso jeito aqui. Certo, Tami? É, não foi barato. Mas é isso. Pelo menos estamos aqui na prainha. E agora vamos comer açaí com a mão. Depois de dar aquela torrada básica o dia inteiro no solzinho. O solzinho pegou legal, né? Deu pra ver, né? Tá vermelho. E agora a gente tá voltando lá pro hotel. Vamos tomar um banhozinho. Passar aquele hidratante. E depois ver se vai rolar o pôr do sol, né? Se as nuvens colaborarem. Porque tem bastante nuvem hoje. Apesar do solzinho tá bom. E aí mostrar pra vocês também um pouquinho da cidade à noite. Que ontem, né? Quando eu saí lá pra pegar aquele lanche maravilhoso. Eu vi que tava bem agitada. E é bem bonito também. Tem bastante coisa rolando. Prainha aprovada por hoje, Tami? Muito boa. Valeu a pena. Eu tava com a expectativa mais baixa. Porque eu vi os comentários e tal. Algumas pessoas falando que é mais ou menos. Talvez porque no verão deve lotar, né? Mas agora tá perfeita. Muito boa. Tirando só água que está congelante. Mas é época também. Já tomamos aquele banhozinho. Deu uma geral. E agora a gente saiu aqui no final de tarde. Pra caçar alguma coisa pra comer. Na verdade a gente já sabe que a gente vai comer o mesmo de ontem. Aquele lanche ficava muito bom. Em precinho baratinho, certo? Muito bom. Vale muito a pena. Lembrando que lá é só dinheiro, né? Só grana. Só money. E depois também na hora que escurecer. Mostrar um pouquinho a cidade. Deu pra ver que a cidade tá bem agitada. Bem animada. Então é isso. Vamos lá. E aqui estamos, ó. Na frente do barzinho que eu falei pra vocês ontem. Sentado aqui nesse banquinho, ó. A Tami já tá fazendo a fotinha ali. Que o dela tá bonitão. Pedimos dessa vez 2 com 7. E também aquela coquinha aqui embaixo. Pra acompanhar. Tá com 7, sai 5,40 euros. E aí o que tem pra você ficar esse banquinho aqui, ó. Geralmente tá lotado aqui. É, geralmente. Ou a gente... É porque tá mais cedo, né? Mas já já o bicho pega aqui. Enfim, agora vamos comer, que isso daqui é muito bom. Como ponto pra essa noite, estamos aqui naquela praça bem bonitona, ó. E tá do palácio. Do palácio, né? É, do palácio. Que a gente veio durante o dia. Onde tem os sofazinhos aqui do restaurante. E tá rolando música ao vivo. Então a gente não sentou no sofazinho, obviamente. Temos aqui o nosso vinho do mercado. Esse aqui, ó. No copinho de requeijão. Estamos curtindo a música. E é uma boa... Uma boa opção não. Uma ótima opção pra noite. Pelo visto rola música ao vivo todos os dias. Principalmente no verão. E aí, óbvio, se você quiser gastar aqui no restaurante, fica à vontade. Mas se não quiser, pega o vinhozinho, vem pra cá. Música ao vivo. É muito gostoso. É muito lindo aqui. Música ao vivo. Ao vivo. Tranquilidade. 4 euros a garrafa de vinho local. Uma boa opção, né? E romântico. E romântico. Trouxe a Tami aqui nesse jantar romântico. E é isso. Muito bom. Noitinha boa em Split. Valeu a pena. Tem até um gatinho aqui, ó. Tá caçando alguma coisa. Ver se ele fatura. E agora a gente vai tomar o nosso vinho e depois dar um rolê ali na orla da praia. Voltamos aqui no calçadão. Agora anoitecendo já. Na verdade já são quase 9 horas da noite, né? Mas tá anoitecendo mais tarde. Tá bem movimentadinho até. Obviamente não aquele lotação. Tá rolando até já umas barraquinhas. Mas que eu acho que deve rolar feirinha, né? Nesse calçadão também. Acho que vai rolar um show, né? Eles montaram um palco ali. Não estaremos aqui pra ver, mas aparentemente vai ter um show. E já que a Tami tocou nesse assunto, não estaremos aqui. Porque hoje é o nosso último dia em Split. Então a gente vai se despedindo com a corzinha da pele bem queimada, né? E já valeu. O desto. Tá vermelho. Bem vermelho. Mas é isso. A gente gostou bastante daqui. Pretendemos voltar no clima melhor pra gente poder ir nas outras ilhas, né? Que fica aqui perto. Que eu acho que aí sim vai ter bastante praia bonita. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Só lembre-se de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo que ainda tem muita Croácia pela frente.